Gente, mais uma vez um vídeo para você aqui, vocês aí do YouTube, das redes sociais. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aí que estão assistindo o meu vídeo. Estamos aqui, gente, na Caxangá, Recife, gravando algo que aconteceu, gente, muito triste, realmente. Gente, a gente não quer que isso aconteça na nossa cidade, mas só o que aconteceu aqui, Recife, Caxangá, gente. Vocês estão vendo aí atrás, aqui atrás, esse azul, o Hiper, o Hiper é da Caxangá, gente, bem falado. E, infelizmente, ele veio a fechar as portas, gente, tá certo? Você aí de outra cidade, daqui da Mata Norte, né, que tem costume de vir para cá, para o Hiper, estamos aí informando, em primeira mão a você, tá ok? Que, infelizmente, aconteceu, o Hiper da Caxangá não existe mais, tá certo? Fechou. E é isso, gente. Sabemos que os dias são difíceis, né? Não queremos que acontecesse isso, mas, infelizmente, aconteceu, né, está fechado. Vocês que têm o costume de vir para cá, é o Hiper da Caxangá, gente, tá certo? Aqui, Caxangá, Recife. Quero agradecer a todos vocês. Comente, compartilha, deixa aquele joinha, gente, para fortalecer o canal, gente. E, você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, gente, tá certo? Se inscreva, deixa o like. Quero agradecer a todos vocês, um abraço, gratidão. É o canal Fernando Fox, coisa do Nordeste, gente. Trazendo aqui, da região, da Mata Norte, aonde eu for, tá certo? Vamos junto, mostrando para você o que acontece aqui na região, tá certo? Do Nordeste, gente. Um abraço a todos vocês, fica todos com Deus. Realmente aconteceu, gente, né? Fazer o quê? Um abraço a todos vocês, fica todos com Deus, tá ok? Olha, gente, está aí atrás. Esse é o Hiper, gente. Esse é o Hiper. Todo esse azul, todo esse azul, azul, é o Hiper, gente. Esses graviários, esses graviários, tudinho é o Hiper, tá certo, gente? Ali, gente, ali, gente, ali é o viaduto da Caxangá, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Ali é o viaduto da Caxangá, ali, gente. Tem aquele sinal ali, após aquele sinal, tem o viaduto da Caxangá ali, gente. Ali em cima, que está passando ali, é o Scalto, por cima do viaduto da Caxangá, tá certo? Um abraço a todos vocês, fica todos com Deus.